A 13 de maio, na cova da Elia, do céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A três pastorinhos cercada de luz, visita Maria, a Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Estamos ao vivo, direto do santuário do Pai das Misericórdias. Rezando com a igreja, nesta maratona de fé e de oração, em comunhão com os 30 santuários marianos. Rezando nas intenções do coração do Santo Padre, o Papa Francisco, que tem pedido a nós que durante este mês de maio, estejamos unidos através da oração do Santo Terço, pelo fim da pandemia. Por todos os doentes e enfermos. Então eu quero acolher você em casa, você que já está com o seu terço em mãos. E aqui no santuário, o nosso coração já bate diferente. Porque estamos aí nas vésperas do aniversário da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Aos três pastorinhos. Lúcia, Jacinta e Francisco. É a mãe que vai chegando em nossas casas. É a mãe que vai nos convidando à oração. E olha só, uma alegria muito grande receber conosco hoje o Padre Fidelis. Padre, seja muito bem-vindo, sua bênção. E falando para as famílias que estão em casa, Padre, da importância da oração do Terço em Família. Caros irmãos e irmãs em Cristo, quero saudar especialmente as famílias reunidas nesse mês de maio para rezar o Terço em Família. Temos aqui a presença de Nossa Senhora de Fátima na sua imagem. Essa imagem tão linda. A sua mensagem, Fátima, foi esta. Rezai o Terço todos os dias. Nossa, de vez em quando. Rezai o Terço todos os dias. A família que reza unida, permanece unida. Então, quero encorajar vocês de sempre se unir em família. Também com seus amigos, vizinhos, para rezar o Terço. Uma coisa é rezar o Terço sozinho, outra coisa é rezar o Terço em Família. Uma bênção. Então, Nossa Senhora nos convida, nos lembra. Importante, rezamos o Terço em Família. Quando fiz minha primeira pastoral na Bahia, lá o povo dizia, quem o Terço todos os dias rezar, a sua alma há de salvar. Mas eu digo, quem o Seu Terço todos os dias rezar, muitas almas há de salvar. Porque o Terço é como uma rede de salvação, uma rede de pescador, pela qual podemos pescar muitas almas para Deus. Então, não esqueçamos, não omitamos de rezamos o Terço todos os dias fielmente. Esse é o pedido de Nossa Senhora de Fátima para todos nós. Amém. E aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, acolhendo a Senhora do Rosário, nossa família Canção Nova queremos entregar ao nosso Pai fundador, pedindo a Mãe de Deus que esteja com ele nesse hospital, abençoando o seu tratamento, rezando em família pela saúde do Padre Jonas Abib. E colocando todos os doentes e enfermos também nesta hora. Você em casa vai apresentando a Nossa Senhora a sua intenção. Quero também acolher o Márcio, de toda a esquina que está conosco, nos ajudando nesse momento de fé. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Sônia. Estamos unidos nesta intenção de alcançar muitas almas para Deus, como disse o Padre Fidelis. E também trazendo no nosso coração as nossas intenções. Rezo pela Dona Lindalva, nossa amiga aqui de Cachoeira Paulista. Rezo também pelo Maurício, lá de Araguaína, que está entubado, em estado grave. E tantas pessoas que necessitam nesse momento da nossa oração, da nossa intercessão. Estamos unidos. Amém. Quero rezar pela saúde da mãe da Maria Marta, a Margarida, pela saúde da Elza, que está internada, a Lu, a vizinha. Mas também rezando pela alma da Maria Siqueira, que faleceu no dia de ontem. Pela saúde do Pedro. Rezo também pelo casal que está aqui, a Carmen e o Sebastião. Completando 47 anos de vida matrimonial. Deus abençoe. E acolhendo os peregrinos que estão conosco aqui, direto do Santuário do Pai das Misericórdias, que vieram rezar esse terço conosco. Obrigada pela presença. Sintam-se abraçados e acolhidos por Nossa Senhora. Nós vamos rezar a profissão de fé, vamos rezar a oração do Pai Nosso. E nas três continhas, nós vamos saudar Nossa Senhora como ela é saudada lá em Portugal. Tá bom? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé. Crenho em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crenho no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos saudar a nossa mãe com a ajuda do Márcio Tudesquine e do Padre Fidelis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Primeiro mistério, nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Vem-lhe a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Segundo o mistério, nós contemplamos a visita de Maria, sua prima Isabel Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meus Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Terceiro mistério, nós contemplamos O nascimento do menino Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Quarto mistério, contemplamos A apresentação do Menino Deus no Templo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Vinde a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Nesse quinto e último mistério onde nós contemplamos a perda e o reencontro de Maria e José Com o menino Deus entre os doutores da lei Quero também unir o meu coração ao coração da Ivana Entregando também nessa última dezena A Marie-Sophie, uma garotinha que está completando nove anos Quero apresentá-la a Nossa Senhora Mas também rezar com todas as mães que estão aqui no santuário, em casa E que nesta hora estão entregando seus filhos à Virgem Maria Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus, Maria e José A nossa família vossa é Convido você a ficar em pé Você aqui no santuário Você em sua casa Dirija agora o seu olhar a Nossa Senhora Nós vamos cantar Salve Rainha Que nesta canção você possa Ir mesmo apresentando e entregando A Nossa Senhora O seu coração grato Por tê-la como mãe Queremos nos unir em oração Nesse louvor a Nossa Senhora Reconhecendo todas as graças que recebemos Por meio da sua intercessão Vamos cantar Salve Rainha Salve Regina Mater Misericordiae Vita Dolcieto Et spes Nostra Salve A te clamamos A te clamamos Ex soles filii e eve A te suspiramos Lle mentes et flentes In hag lacrimarum vale Minha hermos Minha hermos Advocata Nostra Illos tuos Misericordes Oculos Ad nos conterte Et jesum Benedictum Fructum Ventris Tui Nobis Post Oc Exilium Ostende Oc Oc Ines Oc Pia Oc Oc Dolci Virgo Maria E pela oração Do Terço Você pode experimentar em sua casa, em sua família Esta presença extraordinária de Nossa Senhora Que é Mãe Enquanto as famílias agora estão experimentando isto A Mãe está aqui Por isso a importância de se rezar o Terço Neste final de semana participando de um recolhimento mariano Com o Padre Fidelis De tantas coisas lindas que eu aprendi Uma frase também me chamou atenção Padre Que o Terço É este laço de aço Que une a família aqui A família do céu Então Que você possa viver esta experiência diariamente Com a sua família E se tem alguém na sua casa Que ainda não quer rezar o Terço Reze você por ele Aos poucos A sua oração Vai trazer também Para mais pertinho De Nossa Senhora Então vamos nos abrir neste instante Para recebermos a benção de Deus Na Padre Todas as famílias que estão em casa rezando conosco Do Brasil e além do Brasil Tanto sofrendo nesta hora Que esta benção possa confortar Consolar E encorajar a todos que se unem a nós Neste momento de graça Que é a oração do Santo Terço O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Ele está no meio de nós Pela intercessão De Nossa Senhora de Fátima E de glorioso São José Abençoe-vos Proteja Ilumine-vos Deus Todo-Poderoso E Misericordioso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Amém Viva Nossa Senhora Viva Olhando para a Virgem Maria Vamos nos consagrar a ela cantando Oh Minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Tudo a vós E em prova Na minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Os nossos gestos Consagro a vós Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Amém Tudo o que sou Desejo que A vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade Vossa Amém Como coisa e propriedade Vossa Amém Amém Quero agradecer a sua presença Você que veio rezar o Terço Mariano Conosco E Daqui a pouquinho Nós temos A Santa Missa Tá bom Mais uma vez Obrigado Você que pode Venha rezar O Terço Conosco Aqui No Santuário Do Pai Das Misericórdias Do Pai Do Pai Do Pai Do Pai Do Pai Do Pai Do Pai